A gente andou cento e poucos quilômetros e um dos motivos é comer esse hot dog. Olha só o que chegou pra cá! E aí, pessoas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran de Apoio, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí. Beleza! E aí, pessoas! De nada, eu vou ter que sair aqui muito louco. Que apega! Misericórdia, meu Deus! Não, é que eu parei num lugar ali pra depois ir pra outro lugar, entendeu? Bom, galera, estamos em Balneário Camboriú. Ou só Balneário? Balneário Camboriú. A gente saiu pra praia de Balneário Camboriú agora. Nesse exato momento. Pra ver o cor do sol. Estamos aqui desde cedo, né? Já gravei um vídeo aqui pra vocês. Se vocês não assistiram, vai assistir depois. Tá bem legal! E por que a gente ficou aqui o dia todo? É porque um dos motivos da gente ter vindo pra cá, além do vídeo anterior, é um desejo da Fran que ela quer realizar e vocês vão ver hoje. Sim, a gente já rodou shopping, já dormiu dentro do carro. Já mesmo. E agora, a gente tem que esperar mais um pouco pro lugar abrir, entendeu? Abrir às seis. E agora, então, até abrir, não é bom chegar bem no comecinho da abertura também, então a gente vai ficar um pouquinho na praia. É isso. A gente tá tentando chegar na praia. Não sei se vai tá dando, hein? Olha o trânsito. Balneário, esse horário, é até complicado pra dirigir, porque, tipo, é muito carro, é muita gente. E eu não sei como que a gente vai fazer pra chegar lá. Eu vou ter que me brincar o carro aqui. Não tem onde parar, né, não? Né? Olha! Meu Deus! Eu tenho medo de andar aqui, porque, gente, da última vez que a gente andou aqui, a gente tava de Uber. A gente viu duas batidas na nossa frente. Então, acho que uns dez minutos andando de carro. Olha, tem um estacionamento. Tá escrito E e uma setinha. Ah, vai pra lá, então. É, aqui não tem muito o que eu fazer, arriscar aí nesse estacionamento, mas eu acho que vai tá cheio. Também acho. Mas, né? Vamos. Achamos estacionamento, gente. Eee! Eu só quero chegar antes de anoitecer. Mas, mas nada, né? O bom é que esse estacionamento fica aberto 24 horas. Ou seja... Agora, a primeira missão é... Chegar na praia. Descer do carro. Tá difícil pra Fran descer do carro. Tá difícil. Ah, foi... A blusa. Foi fácil. Às vezes. Depende do lugar que para. Sim. O camaro é difícil. Entendi, porque é mais baixo. E quando a gente tá numa descida, assim, também, numa rampa, é difícil pra você sair, né? É. Você não vai levar brusa mesmo, não? Não. Não tá frio? Eu não sinto frio. Eu já estou aqui. E eu trouxe o quê? Uma jaquetadinha. Que não protege nada do frio. Será que, amor, acho melhor deixar a bolsa mesmo? Eu acho que não é legal andar de bolsa na praia, né? Acho também. Só que tem que ir rapidinho. Opa! É o horário de eu soltar foto no Instagram. Soltando umas fotos muito lindas. Então segue lá, gente. Segue. Porque ela tá toda cheia dos compromissos, ó. Tá compromissada. Vou soltar agora pra vocês estarem vendo. Mas eu vou mostrar de longe, né? Senão perde a graça da foto. Tem que ir lá, né, gente? Deixar like pra mim. Like não. Curtir. Olha só. Uia! Eita tá bonita, hein? É? Não mostra muito, não. Olha só um pouquinho. Ih, eles viram um pouco, hein? Publicando. Ih, pronto. Postou. Agora um pouquinho de andadinha, né? Até chegar lá, já tá noite. Já. Já foi o pôr. Eu acho que o sol já se pôs. Eu acho também. Mas tem um pouquinho de luz. Assim, sabe? Bem lá na lente. Tcharam! Só dá noite de tênis aqui na praia. Verdade. Ai, que brilho. Olha lá, tem uma ilha, ó. Tem. Nossa, que lindo pra lá. Lá ainda tá pegando raio de sol. É, aqui já se pôs, né? Ó, a casa do Neymar lá, ó. O prédio, né? É. Gente, é um desses prédios grandão. Ah, o da torre gêmeos ali, ó. O que você falou? Ele é meu amigo. Ele me contou. Aham. Ele já mostrou uma parte de como vai ficar o apartamento pra você? Ele mostrou em vídeo. Entendi. Tira, gente. Brincadeira. Aqui tem uma truja. Tá gostoso. Esse horário não venta. Olha a iluminação. A famosa roda gigante, todo mundo tira a foto. Ligou a luz agora da roda. Viu? Só que nós estamos muito longe. Aê! Viemos na praia, agora a gente não faz nada. Nada, vou ficar olhando. Filma pra lá assim, ó. Que bonito. É câmera man, tá? Não é gréu, não. Gréu é Marcelo. Deixa eu falar. Balneário é muito bonito, né? É bonito. Mas, ó, eu vou ser sincera com vocês. É lindo, mas não é cheirosa. Não é mesmo? Tem cheiro de peixe, né? Ué, mas aqui é porque a gente tá no mar, né? Não, mas lá de lá de Jurerê, as outras praias não tem cheiro assim. Você lembra aquela praia que nós foi lá no sul? Tá, mas não são todas. Né? É todas? Não. Depende da parte da praia. A polícia tá vendo. Mas a gente não tem nada de errado com a gente. Nós não fizemos nada. Não. Já anoiteceu, galera. Já. A gente tá fazendo teste aqui, ó. A luz daqui é muito boa. Olha isso. Tô perdida. Por quê? É nessa rua que nós veio? Naquela lá. Naquela ali, ó. Se perdeu? E agora? Acho que é ali mesmo, né? Você acha? Acho. Ah, vamos ir no reto. Não, na hora a gente acha. Yes. Tá difícil dela achar o endereço ali, hein? Ah, amor, não saiu. Para de sorrir de mim. Normalmente não é ela que faz isso. Enfim, galera. Eu vou indo porque eu tô com vontade de fazer xixi. Foi. Foi? Foi. Mas não foi aqui. Por quê, amor? Ai, meu Deus. Quer ver? Ixi, novo percurso. Tá no Maps? Calma. Tá aí. Foi. Foi. 20 minutos daqui lá. Por causa da hora. Eu vou fazer xixi nas calças, eu juro. Eu tô com muita vontade. Quando eu bebo água com gás, me dá mais vontade pra xixi ainda. Eu não sei por que você bebe daí. É porque eu gosto. Eu tô com meu pé queimando, gente. De tanto que eu já andei hoje. Eu devia ter trazido um chinelinho, amor. Ainda bem que é o pé, não é a barriga que tá doendo. Também. Também o quê? Tá doendo a barriga. Não, fala isso não. Vamos pra casa. Não. O carro dos sonhos da Fran. Esse é o carro. Entendeu? Não dá pra ver direito. Coloca aí, editor, no Dodge Challenger preso. É esse carro que tá aqui. É o meu sonho de consumo. Mas eu falei que era o meu carro, né? Não, senhor. Eu sempre falei que era meu. Você lembra que era o meu carro? Não. Dodge Challenger e Dodge Ram. A gente tem um combinado que era pra ser o meu carro. Não era, não. Você que tá querendo trocar. Não é. Chega, uou. Chegou. Olha quem tá aqui. Deixa o gostei e se inscreve no canal, né? Isso aí. Finalmente, galera, ela vai comer o hot dog. Eu tô falando por ela, porque tá com música, então eu tenho que cobrir a música. Mas é o seguinte. A gente andou cento e poucos quilômetros. E um dos motivos é comer esse hot dog. É tipo, um dos seus favoritos, né? É. Eu gostei do cachorrão. Eu acho que eu vou conversar com ele depois. Não. Por favor. Por favor. Não. Delícia? Não. Olha aí. Primeiro. Primeiro. O Mie, hein? O pão. Rabizinho. O que mais, hein? Maravilha. A cidade de Florianópolis tá com negra, gente. É, a gente tá muito longe. Põe em pão. A gente é de Londrina, tem lá? Aí a gente veio aqui comer, porque não dá pra ficar sem, né? Gente, não dá. Minha cara tá queimando. Por que você faz essas coisas, amor? Achei que ele ia me responder. Não responde, ele é um cachorro. Não. Rabizinho feliz. Rabizinho feliz, franzinha com vergonha. Tudo completo. E puta de sambal, né? Olha aí, ela ri, vem aqui o cheiro. Gente, não dá. Aquele molhinho laranja é pura cebola. Cebola. Nossa, cheirando sovaco, tá? Sovaco sem desodorant. Cara! Desculpa, é que tá fogo. Eu vou ter que abrir aqui. Dá uma bala. Sabe o que é o pior? A gente vai ter que pegar a estrada. Você vai ficar fechadinha aqui dentro comigo. Ó, gente, comprei bala do Japão. Eu acho melhor que eu comprei essa. Essa que tira mais o bafo. Tá bom, tô essa. Você não vai abrir pra mim? Claro que eu vou. Tô só falando qual você quer. É, aí ó. Isso. Como que fala bala em japonês? Não sei. Você morou oito anos no Japão. Eu não sei. Bala. Bala. Bara. Bara. Nada a ver com o que a gente tá falando, tá, gente? Brincando em galerinha. Bora pra Goiás, então? Vamos ver quanto tempo dá? Hum. Uma hora e meia. 106 km. É isso. Partimos para casa. Nossa. Bateu... Nossa. Quer que eu dirijo? Não, tá de boa. Mas se bateu em mim. Preguiça, imagina em você que ainda tá grávida. E eu não fui fazer xixi. Mas tudo bem, eu aguento. Chegamos em casa. Gente, olha só o que chegou pra mim. Coisa de gravidez. Olha a felicidade. Primeiro, mostra. Ah, o que vocês acham que deve ser? Pra uma pessoa tá feliz assim. Uma comida? Uma roupa? Não. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Fica vendo o que que é. Um travesseiro de grávida. É isso mesmo. Mostra pro pessoal como que usa. Vem cá. Vamos tocar no chão. Ei! É, no chão não sei se vai rolar. Não, mas então tem que ser na cama. Ali só. Cuidado. Vem. Vem aqui, filha. Vem aqui. Sendo. É de comer na mãe. É assim. Imagina que ela tá deitada. Não vai tá dando pra me deitar, porque senão eles vão subir em cima de mim. Mas o editor virou a câmera. Ela vai ficar assim na cama. Aqui a cama. E ali tá ela dormindo. Legal, né? É porque tá doendo muito minhas costas pra dormir. Essa noite mesmo eu quase nem dormi. Porque dói assim a lombar. Tipo essa parte das costas aqui, ó. Dá bastante. Ah, mas comprei esse aqui pra ver se melhora, ó. O que que tá pra fazer? Nossa, um super encosto de cabeça. Muito bom, né? Muito. Eu vou comprar um desse pra mim. Eu nem tô grávido, mas... Alegria deles, meu. Agora eu vou ter que ir com eles pro passeio. Noturno. Tô cansado. Acho que eu não vou, não. Eu vou, então. Vou ver isso aqui. Por que que ele é assim, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, sem brigar. É feio brigar. Olha lá, ó. O pessoal de casa tá vendo sem brigar. Vem aqui, ó. Deixa eu conversar com você. Dá. Helena. Helena. Não deu certo. Não deu certo. Senta. Eu mandei sentar. Mandei? Senta. Senta, Helena. Helena. Stefan, senta. Helena, senta. Senta. Ó. Antes do passeio. Ai, tá. Espera. Eu quero ver todo mundo me obedecendo no passeio que eu tô sozinho. Então eu não quero ver ninguém me puxando, tá bom? Não entendi nada. Eu também não. Senta. Não deixa aí. Senta. Prontos? Vamos. Senta educada, mãe. Tchau, izinho. Tchau. Beijo. Beijo. Gente. Enquanto o meu amor foi levar os cachorrinhos pra passear. Nossa. Os cachorros pra passear, eu vou tomar um banho. Ai, não dá. Eu vou tomar um banho. Por quê? Porque ontem eu fiz um brigadeiro que eu tava morrendo de vontade com o meu brigadeiro. Irr. Não comi. Vocês acreditam? Então, eu vou tomar um banho, colocar um pijaminha e comer o meu brigadeiro, né? Porque grávida não pode passar vontade, né? Vamos ligar aqui o chuveiro. Porque o chuveiro demora pra esquentar. Aí eu tô enrolando, arrumo a minha roupa. Né? Até ele esquentar. Alguns momentos depois. O que que cê tá falando? O que que é isso aqui? O brigadeiro que eu fiz ontem, né? Pra gente comer. Você vai comer brigadeiros? A gente vai, né? A gente? Você não vai? Eu não sei, senhor. Você nem provou meu brigadeiro. Não é que eu tô falando que é ruim. É que eu gosto de Todd. Eu fiz com o Nescau e ele ficou assim, ó. Dark. Dark. Com vontade, eu queria que isso tivesse. Ai, vou tirar cima da você, olha. Aí, agora dá pra mostrar de... É, minha irmã. Assim, né, amor? É pra apoiar a barriga. Aí. É bom? É bom. Dá pra fazer o contrário também. Essa parte pra baixo, né? É. Que daí eu já tenho aquela parte ali, ó. Eu faço assim. Põe a barriga. Acho que eu gostei mais. Vai tomar suas plazas daqui a pouco um pouco. Acho. Você acha? Uhum. Não, não. Não tem problema, não. Ai, ai. Gente, eu vou continuar comendo meu brigadeiro aqui. Mas vou finalizar o vídeo, né? Porque hoje, hoje foi hard, hein? Muito hard pra uma grávida. Gente, eu faço assim. E fica sempre com falta de ar também. É porque se você fica com falta de ar, eu fico. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí. Beleza? Cara de cansada. Um beijo. Eu tô mesmo. Um beijo da franquinha. E eu vou provar. Só pro pessoal ver que eu não... Só um pouquinho. Você também tá com cara de cansada. Ficou bom? Ficou bom? É que eu não sou muito fã de doce, né? Mas tá bom. Ó, tem gente querendo. Dá tchau. Tchau! Eu tô cheio também. Tchau, galera. Ficou demais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto